Agora a gente fala de Fórmula 1, vai começar a temporada nos dois treinos livres de hoje, domínio do tricampeão Sebastian Vettel. E você vai conhecer agora o Parque Melbourne, onde é montado o circuito da primeira corrida do ano. Albert Park é sinônimo de lazer para o povo de Melbourne. Um parque com tudo que um australiano gosta. Pista para correr, quadras de tênis, campos de rugby, de cricket. Em semana de Fórmula 1 as atrações ficam mais barulhentas. Esta é uma exposição de carros raros dentro do parque. O Bearcat de 1916 é um ancestral da Fórmula 1. Tem carro de três rodas e carro hollywoodiano. Olha aí o DeLorean do filme De Volta para o Futuro. Este carro da marinha australiana é o mais lento de toda a exposição. Velocidade máxima 30 km por hora. Uma volta com ele, no circuito de Albert Park, duraria intermináveis 10 minutos. O Weber disse que sempre perguntam sobre a pressão de correr em casa. Se não seria melhor vencer ali do que em outros lugares que ele já ganhou. Um novo australiano na galeria de campeões de Melbourne completaria a festa local. Mas ainda falta um brasileiro entre essas fotos. A festa deles pode esperar mais um ano. Hoje a noite tem mais. Pertinho da meia-noite, a Sport TV mostra mais um treino direto da Austrália ao vivo.